Um evento online e gratuito promovido pelo CEE e a UNIP contará, pessoal, com palestras e 5 mil vagas de estágio. É o Se Joga na Carreira. Quem vai conversar e quem vai explicar muito melhor para a gente agora sobre esse evento é o Wagner Rigueira. Bom dia, Wagner. Seja muito bem-vindo aqui à TV Mar. Muito bom dia, Mar. Agradeço a oportunidade. Para a gente é uma satisfação imensa, viu? Contribuir com vocês. Estou aqui à disposição. Que bom. Para a gente também. Obrigada pela sua disponibilidade. Vamos começar explicando, então, o que é o Se Joga? Como é que ele vai funcionar? O Se Joga na Carreira começou, inclusive, ontem. Eu fui um dos palestrantes do evento. Ele começou às 8 horas da manhã com grandes palestrantes, falando um pouquinho do mercado de trabalho de maneira geral e ofertando, claro, essas 5 mil vagas. É um evento totalmente gratuito, focado no estudante brasileiro que quer realmente se jogar na carreira, dar um salto na carreira, ouvindo dicas valiosas e gratuitas para que ele avance perante essa sociedade empresarial. Certo. Durante o evento também foram ofertadas mais de 5 mil vagas de estágio em empresas parceiras do CIE. Como é que foi isso? Essas vagas são discutidas em todo o exercício. Então, na crise, Mara, quando eu falo exercício, exercício de 2021. Na crise, o CIE costuma crescer. O CIE, geralmente, é muito procurado pelas empresas quando há um período de crise. Inclusive, quando o CIE foi fundado em 1964, havia uma crise. Então, essas vagas foram discutidas ao longo de 2021. Empresas que estavam preocupadas com a pandemia, eles entendem que o ato educativo oferecendo uma vaga de estágio vai contribuir para que ele continue a sua operação com estágio e continue formando grandes profissionais, que esse é o nosso papel, tanto da Unip quanto do CIE. Você falou algo que eu acho que é muito importante quando a gente fala de estágio. é importantíssimo, é essencial para formar grandes profissionais, porque sem essa experiência, antes de você pegar o seu diploma, de você se tornar um profissional, às vezes fica muito difícil, até para você se inserir no mercado de trabalho, né, Wagner? Exatamente, viu, Mara? Eu chamo de lapidação. Quando você tem uma vaga de estágio, unida à teoria e à prática, você faz uma moldagem de um profissional mais completo. Hoje nós temos diversos profissionais do mundo do trabalho que começaram como estagiários do CIE e hoje são grandes gestores de grandes empresas. Então, isso nos deixa muito felizes, né, de você contribuir com a sociedade, com a formação dessas pessoas, que só se formar sem você ter uma vivência prática, vai faltar sempre alguma coisa. Então, é isso que a gente... Sim, e quais foram os temas em que vocês abordaram aí no Se Joga para esse mundo de estudante do Brasil todo poder aprender mais? Um dos temas, esse que vos fala, desenvolveu, né, que é falando da lei de estágio. Não só da lei de estágio, mas como você aproveitar os benefícios da lei para que você dê um salto na carreira. Então, eu abordei, por exemplo, experiências de jovens que estão à procura de uma vivência profissional, ou seja, colocar na prática, como o querer é muito importante, né, Mara? Não adianta você ficar aguardando a oportunidade de estágio bater em sua porta. O Se Joga na Carreira, desenvolvido com a Unip e o CIE, ele foi para isso, para despertar o estudante e tem um mega evento, né, com palestrantes renomados, como o professor César, como a Carol, que é profissional especialista no LinkedIn, dando dicas valiosas e gratuitas para que você tenha, por exemplo, um bom currículo exposto no LinkedIn, né, o professor César também comentando como você ter uma neuropsicologia preparada para esse universo, para esse universo que lhe procura para ofertar uma oportunidade de estágio, né? Então, você tem aí, primeiro, hard skills e os soft skills, né, de maneira prática, ou seja, vivenciada por esses profissionais para que você tenha uma preparação para que você consiga passar na frente da maioria, fugir do medíocre, né, da média, dar um salto na sua carreira. Então, falar da lei de estágio, falar de oportunidades, ontem foi o nosso grande preparatório para que hoje desse continuidade. Quem quiser saber mais sobre o Cijoga, sobre palestras, ou até mesmo, quem sabe, né, não deu tempo de acompanhar, perdeu alguma coisa, mas pode ir lá no site do CEE, ficar sempre informado? Isso, uma das principais dicas, gente, é o que eu gosto de falar sempre, né, o CEE é uma ONG, né, a Unip, como parceiro, está de portas abertas também para os estudantes. O grande passo é saber que é gratuito e que é extremamente valioso. O CEE é uma ONG está lá de braços abertos para cadastrar mais estudantes nesse mundo de 3 milhões de estudantes à procura, mais de 3 milhões de estudantes à procura de oportunidades de estágio. O primeiro passo é fazer o cadastro, www.ce.org.br. O Cijoga na carreira hoje continua. Quem quiser se inscrever, ainda estamos a todo vapor, hoje nós temos novas palestras, né, no decorrer do dia, você pode cadastrar-se lá no www.unip.br barra eventos-nip barra se joga na carreira e vamos mergulhar juntos rumo ao sucesso. Eu falo que é ir no sentido... E aí E aí E aí E aí Obrigado.